O gaúchinha Parece que veio um temporal de chuva Vi no teu rancho te pedir abrigo Prenda bonita, sei que não se curva Quando ela vê o gaúcho incrível Entre gaúchos se sinta à vontade Neste ranchinho de beira de estrada Não vou negar a hospitalidade Com este tempo ruim de trocoada Meu pai também está chegando agora Tenho certeza, querida posada Amanhecido a chuva vai embora E o senhor segue a viagem marcada Fiquei de pouso naquele ranchinho Levantei cedo no clarear do dia Fui estilhar o meu pingo sozinho E alguma coisa o meu peito sentia Era paixão pela gaúchinha Que tão alegre me recebia Também chorava aquela riquezinha Naquela triste hora em que eu partia Hoje distante já faz mais de ano Que eu não consigo esquecer este amor Para o meu peito não ter desengano Eu vou buscar aquela linda flor Que tomou conta do meu coração E fez de mim um triste sofredor Só ela pode matar a paixão E arrancar do meu peito a dor Eu vou buscar o meu peito a dor Eu vou buscar o meu peito a dor Eu vou buscar o meu peito a dor